O monumento à beira da estrada indica que chegamos a São Lourenço da Mata, Pernambuco. São Lourenço é o padroeiro dos diáconos e dá nome a uma das paróquias mais antigas da Arquidiocese de Olinda e Recife, com 401 anos de história e devoção. Na Igreja Matriz, que teve o altar-mó restaurado recentemente, comunidades, movimentos e autoridades reuniram-se nas homenagens ao santo, que é também o padroeiro da cidade. Como São Lourenço, vamos arder o coração pela Eucaristia e pela caridade. São Lourenço foi uma pessoa que viveu intensamente o amor, a caridade e deu a vida pelas suas convicções, de uma maneira heroica, nos primeiros séculos da Igreja. E é sempre uma alegria voltar aqui a esta cidade, onde este santo é tão venerado, e poder constatar a piedade, a disposição do povo de Deus em viver o Evangelho, sobretudo este ano, com essa motivação especial para a Eucaristia, diante do Congresso Eucarístico, que se aproxima, é a comunidade cada vez mais motivada a viver esse compromisso eucarístico, para ser pão em todas as mesas. Sobre o altar, uma relíquia, um fragmento de osso de São Lourenço, que era diácono e ajudava os pobres no pontificado de Sisto II, quando foi morto, no século III. Exemplo de fé para o diácono Rui Tato, que será ordenado padre em outubro, e para o diácono permanente Rônia Murim, que ajudaram no serviço do altar durante a festa do padroeiro. Olha, é uma alegria imensa estarmos hoje aqui, na paróquia de São Lourenço, servindo ao povo de Deus, um povo carente, mas um povo também de muita fé, um povo de muita devoção. Eu acho que a igreja precisa estar onde o povo se encontra, e celebrar a Eucaristia junto com o povo, servir a esse povo, é um momento realmente que alegra e que causa muito entusiasmo em todos nós. Cidade, paróquia e diáconos têm muitos motivos para celebrar São Lourenço Mártir, unindo-se a fiéis do mundo inteiro. Festa do Glorioso São Lourenço Mártir, que é o padroeiro desta paróquia centenária. Nós estamos celebrando neste ano 401 anos de paróquia. Então, aqui há muita vida, há muita história. Eu estou chegando. A festa, a devoção a São Lourenço Mártir está no sangue aqui do povo. A gente percebe pela alegria, pela fé da comunidade católica e também dos não católicos. Ele está impregnado. O município de São Lourenço da Mártir é a igreja católica. A festa do padroeiro São Lourenço Mártir é o momento mais especial que a nossa cidade vive. Então, não há como separar a igreja católica do município de São Lourenço da Mártir. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.